Seguido, depois, de um governo que não foi capaz de aproveitar a margem de nonóvel que tinha no início. Porquê? Em primeiro lugar, porque estava convencido que ia fazer uma revolução em Portugal. Isso era muito simples de fazer, a nossa economia era má, era expandable, não se reconheciam naquilo que era a economia das pequenas e médias empresas, tinham uma ideia mirífica sobre o que era o país, muita ignorância, e, portanto, quiseram fazer uma experiência social, de engenharia social que deu torto. E depois disso, quando começou a dar torto, e era possível cumprir um memorando, eu não sou contra que o governo fizesse um esforço desde o início de cumprir os objetivos do memorando. Era possível cumpri-lo com mais saber, mais cuidado e mais prudência, desde que, por exemplo, se considerasse que era preciso manter controle sobre o desemprego. Ele iria aumentar, mas controlado. Controle sobre o mercado interno, mas controlado. Quer dizer, diminuiria, sem dúvida, mas controlado. Era possível. Mas esses incidentes foram sempre ao governo surpresas. O desemprego é uma surpresa. Exatamente, foram surpresas. E agora o que é que se passa? Agora, essas surpresas é aquilo que lhes vai deitar abaixo. Essas surpresas, quer dizer, aquilo que eles menosprezaram como danos colaterais é aquilo que vai impedir a sustentabilidade das políticas que eles próprios defenderam. Porque, quer dizer, não adianta. Em democracia, enquanto nós tivermos democracia, estas políticas não são sustentáveis como se vê. E agora o governo fala com cem bicos, como os pássaros cantam cem canções diferentes. Às segundas, terças e quintas, ou às segundas, quartas e sextas, canta a canção do rigor orçamental e nos intervalos canta a canção do crescimento. Nenhuma verdadeiramente encaixa. Mas aquilo que o governo agora tem dificuldades, tem dificuldades pelas opções que fez no início. Não queria consenso, como é óbvio, estavam a fazer uma revolução, para que é que precisavam de consenso? Não quiseram nunca alargar a base social do governo, para que é que estavam a fazer uma revolução, a mudar o país, a fazer um homem novo, empreendedor, que não era piegas, que aproveitava as oportunidades do desemprego, queria-se subitamente saltar a economia. Agora não. Agora, evidentemente, tudo isso revestiu-se de origem a um Estado disforme, a um Estado que cresceu em muitos aspectos. Um Estado que, em certos aspectos, por exemplo, no fisco, mas não só atenta já contra a liberdade dos indivíduos, dissolve o tecido social, atinge uma... Hoje vivemos com menos liberdades, até porque as pessoas têm menos dinheiro, e quer-se queira queira, não, o dinheiro faz a liberdade. E, portanto, nós hoje estamos numa situação confusa, é por isso que as tentativas de ler a ação governativa, quando se tenta encontrar uma racionalidade, primeiro, esta coisa que agora se diz, perceberam que a política anterior não resultava, e agora que têm uma política de crescimento de tretas, eles não perceberam nada, falhou, que é outra coisa completamente diferente. E como falhou, e como não têm capacidade para resistir àquilo que são as pressões, agora mudam, mas mudam sem convicção. Da mesma maneira que eu achava que Sócrates nunca aplicaria o memorando com convicção, este Governo nunca aplicará qualquer política de crescimento com convicção, nunca dará atenção aos desempregados com convicção, nunca dará atenção ao problema do mercado, do mercado interno com convicção, nunca, não têm convicção, é por isso que eu entendo que ele deve ser mudado, não serve. A situação que eles criaram hoje tem fatores de gravidade semelhantes, diferentes, mas semelhantes àquelas que Sócrates deixou. Mas este Governo tem o apoio do Presidente da República, e é inequívoco por enquanto. Tem, e eu acho que o Presidente da República, já disse isso, cometeu um erro no discurso do 25 de Abril, porque eu na altura, quando fiz aqui o comentário, eu disse que o Presidente da República deve estar muito mais preocupado do que nós pensámos com a solidez da coligação, mas como se estava num daqueles períodos da calmia, quer dizer, porque a gente tem aqui, é como os rios, tem um rápido, depois tem um bocadinho da calmia, depois tem outro rápido mais à frente, e estava-se num período da calmia, ele achava que, mas ele sabia que havia um problema com a coligação. Repare, nós temos um Governo, e claro, vem sempre, o discurso de justificação é sempre o mesmo, os Governos de coligação são assim, não são nada em sítio nenhum do mundo, em sítio nenhum do mundo. Portanto, um Ministro da coligação fala dois dias depois do Primeiro-Ministro para o contrariar, quer dizer, só fala se for para anunciar que sai do Governo ou então é demitido imediatamente. Não, isto não é típico das coligações, isto é típico de um Governo desagregado, em que metade do Governo dá pancada contra metade, em que não há nenhuma frase do Ministro das Finanças lida com muita atenção que não seja contra os do crescimento, que não há nenhuma frase dos do crescimento em relação aos do rigor orçamental. Portanto, não há coerência, não há consistência. Portanto, o Presidente da República, que devia ter mantido uma margem de manobra para si próprio nesta situação de crise, acabou ele próprio, que é institucionalista, por dar o aval a um Governo que nem merece o nome do Governo, porque não tem consistência, não tem coerência. E nós ainda podemos falar de regular o funcionamento das instituições, quando hoje, por exemplo, o Tribunal Constitucional volta a chamar mais uma lei que era importante deste Governo, que era a reforma da administração local? Claro que nós não podemos falar do normal. Quer dizer, a maneira como o Governo atua... Quer dizer, basta ver as duas conferências de imprensa, o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Gossos Estrangeiros, para ver que não há a regular o funcionamento das instituições. A sucessiva chumbo de legislação que toda a gente preveniu, quer dizer, porque se fosse um caso de uma surpresa ou de uma interpretação bizarra do Tribunal Constitucional, mas não, toda a gente preveniu que aquilo era inconstitucional. Mesmo assim, fizeram. E porquê? Porque tinham um sentimento de impunidade. Agora já têm menos, agora já têm mais medo. Tinha um sentimento de impunidade e muita incompetência. Incompetência é um fator importante. E, portanto, achavam que isto ia meia bola e força, e o Tribunal Constitucional ia ser posto na ordem. Portanto, agora é tudo de arranques e recuos. E isto cria uma situação muito dissolvente para tudo, para a economia. Isto custa-nos milhões, muitas vezes quando se diz. Isto custa-nos milhões e milhões de euros. Isto custa-nos na decisão de cada pessoa que podia investir, de cada pessoa, portugueses, que podia ter esperança no futuro no país, e não o faz, porque é óbvio, olha para estas coisas e vê uma salgalhada, não é? Custa-nos muitos milhões. E depois a maneira como as pessoas são tratadas, a maneira como os funcionários públicos estão a ser tratados. Quer dizer... Com uma situação que provavelmente será declarada inconstitucional também. Exatamente que sim. Quer dizer, na primeira metade justificaram-se as medidas contra os funcionários públicos porque eles tinham o privilégio de não poder ser despedidos. Agora, pelos vistos, já podem ser despedidos. E depois a linguagem, sempre a enganar-nos com a linguagem. Esta história da requalificação insulta todos nós. Então o Governo vai requalificar. Quer dizer, requalifica-nos para quê? Para depois nos despedir. Quer dizer, não tem sentido nenhum. Quer dizer, requalificar é certamente para nos promover ou para nos colocar no tipo de funções. Mas não, a mobilidade era outra treta. Quer dizer, eu utilizo muitas vezes esta palavra treta porque eu acho que isto nem sequer... Há sempre uma tentativa de racionalizar estas políticas. Não adianta racionalizar. Elas são mais incompetentes e enganosas. E é esse o tom que eu dou a muitos textos do livro. E não me tenho enganado. Pois não, José Pacheco Pereira. Muito obrigada. Boa noite. Crónicas dos dias do lixo. Um resumo de crónicas e do olhar do José Pacheco Pereira sobre a atualidade nacional desde 2010 até 2013. Obrigada. Obrigada. Obrigada.